Quais são as principais áreas desses caras, hein? Alimentos? No Brasil hoje, a grande produção científica está na área de saúde. Então, quase 50%. O resto se divide. Me dá uns exemplos. Novas moléculas. Descobrimento de novas moléculas endereçadas para as mais diversas terapias. Métodos diagnósticos. Muito descobrimento a partir de própria biodiversidade. Muita pesquisa voltada para isso. E depois começa a vir a área agroalimentos e tudo que é bem forte. Energia tem coisa? Energia tem, mas a gente achou mais difícil. A gente fez um projeto na área de energia e achou mais difícil. A gente encontrou coisas relevantes, trabalhou com coisas relevantes. Especialmente, por exemplo, a energia de biomassa. Então, tecnologias nesse sentido. Tecnologias V, a gente vai começar um projeto em conjunto com um grupo lá no Rio de Janeiro para trabalhar com energias sustentáveis. Um projeto em parceira, inclusive, com o MIT. É um projeto do MIT REAP para desenvolver ecossistemas. A gente tem um volume de produção, mas acho que até pelo desafio do setor, acho que de indústria e tudo, a gente teve mais dificuldade de trabalhar com ele. Mas na área de saúde, o que eu acho interessante na área de saúde, a gente tem um projeto que a gente fez com a indústria de alimentos, que a gente soltou os desafios e foi prospectando os cientistas. Muitos deles estavam endereçando para a área de saúde a tecnologia deles. E quando eles viram o problema que a gente estava tendo na área de alimentos, falaram assim, ah, eu posso endereçar também a minha tecnologia para essa área de alimentos. Endereçou, conseguiu resolver o problema e escalou industrialmente. Então, você vê que a indústria divulgar bem os seus direcionamentos e amplificar isso, ela pode também trazer soluções para a sua área. É, porque muitas vezes uma solução, ela cabe a muitos segmentos. O interessante das tecnologias de base em ciência, quando pensa nas startups, quando você pensa em alternativas de mercado, se essa dá errado, é muitas. Sim, para pivotar é uma maravilha. O desafio grande é escolher qual é o mercado de entrada, o mercado inicial. Porque o potencial de aplicação são muitas, né? Legal. Quais as principais tecnologias? Biotecnologia, de uma maneira geral? Eu não sei se eu estou enviesado sempre nos projetos, a gente trabalha muito com farmacêutica, alimentos e tudo mais, mas eu vejo muita coisa de biotecnologia. Inclusive, quando a gente fez a pesquisa, era uma das frentes tecnológicas que a gente entrevistou muitos cientistas e pegou muitos dados de cientistas. Biotec era o que mais despontava em produção. Tá. Inteligência artificial? Inteligência artificial era o terceiro, se não me engano. Mas está forte, né? Está forte, mas nos projetos que a gente trabalha, a gente não trabalha tanto com inteligência artificial. A gente se volta mais para a biotec. Obviamente, você tem a interface muito forte, biotec e inteligência artificial, mas a gente acaba endereçando mais para as novas moléculas, para as edições e para esse caminho. Nanotecnologia, imagino? Nanotecnologia, muitas prospectos. Agora a gente está trabalhando com uma farmacêutica, que é um desafio muito específico, por exemplo, de melhorar a experiência na jornada da fertilização in vitro da mulher. E aí, é um tema super específico, Cava. E a gente encontrou, assim, centenas de pesquisadores no Brasil que estavam trabalhando com essa temática. A gente sempre se surpreende nos projetos, positivamente. A gente sempre acha assim, nossa, será que a gente vai ter, de fato, um volume de tecnologias direcionadas para isso? Quando eu falo tecnologia, é uma coisa assim, validou um laboratório, a prova de conceito ali, in vitro. E a gente sempre se surpreende positivamente de haver essas tecnologias e, ao mesmo tempo, de ter essa disponibilidade e a intenção. Muitas vezes, até, a gente fez um projeto com a farmácia, acho que na área de transplante de órgãos, uma vez. E a gente achou assim, pô, vamos encontrar muitas validações laboratoriais, algumas coisas muito iniciais. Mas a gente chegou a descobrir que os pesquisadores na raça chegaram a fazer um fase 1, chegaram a testar em gente. Cara, mas isso me dá um desgosto, porque, assim, nós temos tudo aqui, né, cara? É impressionante. A gente tem tanta coisa boa aqui, cara, e a gente tá jogando isso fora. Porque se a gente estivesse totalmente na desgraça, do tipo, cara, puta, não tem gente boa, não tem pesquisa, nós estamos na lama. Óbvio que é triste. Mas, assim, dá um desgosto maior a gente ver esses caras tendo que ir embora, tendo que mudar de profissão, sabe? Com tanta necessidade. Porque se a gente fosse um país rico, cara, tá tudo bem também, né? No final, assim, pô, estamos jogando fora, mas tá tudo bem. Mas, cara, a gente precisa tanto disso, cara. Tem duas coisas nisso que me vêm à mente, que, assim, a primeira é o professor Ariplonsky, que é um super mentor nosso. Ele faz, parece que a gente faz... Como é que ele chama? Professor Guilherme Ariplonsky. Você inventou esse nome. É muito bom, cara. É muito pica-pau isso, cara. É muito bom esse nome. Ele é sensacional. Hoje ele é diretor do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Legal. Foi presidente da Amprotec, foi presidente do IPT. Ele é um incentivador da Emerge desde o tempo zero. A gente nasceu ali no laboratório da FEA com a Poli, em alguma medida, enquanto organização. E ele, um catedrático aí da área de inovação, ele brinca numa das suas aulas que ele dá de Science e Diplomacy. Ele me parece que, fazendo uma analogia com culinária, parece que aqui a gente tem todos os melhores ingredientes, melhores temperos, mas quando a gente mistura tudo, não tá ficando um prato gostoso. Assim, a gente não sabe exatamente onde a gente tá errando, se é na proporção, se é faltando algo nesse sentido. E aí, a gente tá fazendo um estudo agora pro Amazônia 2030, que é um projeto liderado por algumas organizações de sociedade civil, o Imazon e tudo, que a gente tá olhando, assim, ecossistema de inovação na Amazônia. E a gente tava até assim, vamos ver algum benchmark de algum país que fez isso... Sim, tudo tem benchmark. Os ecossistemas de inovação no Brasil tem benchmark. Desde Santa Rita do Sapucaí, foi assim, a Moreira, quando foi lá no Japão, viu as escolas técnicas, começou Campina Grande, de ir lá, o Linaldo Cavalcante, foi, viu no Vale do Silício, Parque da Inglaterra de Cru. Então, assim, vamos procurar alguma inspiração pra tentar... Será que alguém fez um ecossistema de inovação rico em biodiversidade? E quando a gente pega quem tem floresta tropical, Congo, Malásia, parece que... Quem tem que ser a referência é a gente, assim. Parece que a... Será que alguém fez alguma coisa em economia azul, né? Em toda essa lógica de... Parece que Portugal começou a fazer alguma coisa, mas ainda não. Então, parece que a gente que tem que, de fato, pegar esses nossos bons temperos, esses nossos bons ingredientes, obviamente, aprender muito com esses outros lugares, mas conseguir fazer essa equação fechar pra que a gente possa utilizar esses bons cérebros que a gente tem, essa riqueza natural que a gente tem, essa vontade empreendedora, esse avanço científico, as indústrias que a gente tem aqui pra conseguir fazer isso gerar um desenvolvimento. O que dói é que a gente tem sempre casos. Os casos a gente tem. A gente tem casos disso. É verdade. O que a gente precisa é fazer com que esses casos se tornem estatística. É, e gerar um mínimo de escala nessa história, um mínimo de volume pra isso ter relevância, né? Exatamente. Obrigado. 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 Legenda por Sônia Ruberti